Já tentou passar a sonda e ela não chegar até o final? Hoje vou te mostrar uma técnica diferente de passar os fios. No nosso dia a dia como eletricista, a gente se depara com diversas situações. Uma delas é tentar passar a sonda e ela não chegar até o final. Pode acontecer por vários fatores. Um deles pode ser a falta de seguir as normas. Só que a gente sabe que no nosso dia a dia, o pedreiro ou o empreiteiro, eles não sabem todas as normas, todas as técnicas de como passar as mangueiras da maneira correta. Tanto que a norma nos passa que se essa mangueira, se esse conduite tiver mais que 15 metros, ele não possa ter mais que três curvas. Porque a cada curva que você coloca nesse eletroduto, ele dificulta a passagem da sonda. Então às vezes também, só do pedreiro fazer essas curvas mais que três, essa passagem da sonda já dificulta. Então existe na norma falando que a cada curva feita tem que diminuir 3 metros no tamanho dessa mangueira. Então ele pede no máximo 15, se tem uma curva, menos 3. Então a gente volta para 12. Se tiver mais uma curva, menos 3. E assim sucessivamente. Então a instrução é nunca passar de 15 metros. E se tiver as curvas, diminuir também menos de 15 metros. No nosso dia a dia, a gente observou que o aspirador de pó pode nos ajudar demais no aula. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho a fita de nylon, que é aquela de pesca, pode-se dizer assim. É aquela bem fininha, transparente. E aqui eu tenho aquela fita, aquela linha de pedreiro, né? Então aqui eu pego um pedaço de plástico, ou papel, algum tipo de retalho mesmo na obra. Aqui eu dou um nó simples, bem fácil assim. E naquela extremidade onde seria que a sonda teria que chegar e ela não chegou, a gente vai colocar esse pedacinho de plástico lá para estar puxando com o aspirador de pó. Então, na extremidade onde a gente quer que a sonda tivesse saído, ela não saiu, ou pela distância, ou pelo número de curvas, a sonda não chegou naquele local, a gente foi lá, nós vamos colocar a linha lá, ou de pedreiro, ou de nylon, algum tipo de linha, e vamos puxar com o aspirador de pó. Nesse caso aqui, vocês viram que foi bem rápido. No caso da obra, no dia a dia, às vezes você tem que ficar puxando durante muito tempo. Então, intercalar isso desligando o aspirador também, para não sobrecarregar o aspirador, até que venha chegar aqui o nosso guia, né? Agora, neste guia aqui, eu amarro, nós vamos amarrar a sonda, nós vamos colocar a sonda aqui, passar a fita isolante, e puxar a sonda de volta. Onde a sonda sair, a gente vai puxar a fiação. E aí, gente, gostou do vídeo? Essa técnica pode nos ajudar num dia difícil de obra. Só tome muito cuidado com a potência, né, para não forçar muito o seu aparelho e nem danificá-lo. Gostou dessas dicas? Segue a gente, compartilha, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.